Fala galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Barreto Hoje eu vou estar trazendo para vocês a origem do Caixa Preta Vamos estar dando uma olhada aqui então Na época que o Arthur Gubert e o Pedro Ismanioto apresentavam o programa Pretinho Básico Pouco antes do Pretinho Básico tinha um programa que eles chamavam de Pebezinho, né? Então a gente vai estar dando uma olhada junto, vem comigo Estamos aqui ó, no vídeo, um Pebezinho com Pedro Ismanioto e Arthur Gubert No canal do Barreto mesmo É, recebemos aqui na rádio uma caixinha de... com lenha Os caras conseguiram, cara Olha só Só os dois, né? Interessante, né? Bem como nos primórdios do Caixa Preta Que os dois faziam somente podcast mesmo, sem fazer em vídeo, sem gravar, né? Tá bom o que acontece, tu bota o teu fogo lá Arthur, mete a carne lá daqui, de quem quiser Ó, olha, perceba o entrosamento dos dois, isso em 2017, gente E aí faz uma ação Em 2017 eles já tinham muita história juntos, os dois, né? Muita Deu um probleminha Deu mijada, né? Feta paga uma multa Tanto que até agora tem lá, não coloque lixo no fogo Antes não tinha essa placa, né? Agora tem Bem grande a placa Isso aqui eu jogo daí por cima do carvão, então Ó, percebam o que eles vão falar Tem o papel aí Eles não tem o papel? Eu jogo o papel também Não, o papel é pra tu ler as informações A taxa de papel era pra jogar no fogo Não, pode ler as informações do papel Né? Essa é uma empresa aí que nós estamos abrindo O cara já fala que é dele Mas nem é, né? Não, não é, não Nós estamos abrindo uma outra empresa Nós estamos abrindo três Três? Não vai, não vamos dar conta, eu acho Eu lembro uma época que a gente queria alugar uma sala comercial Sim Pra gente ter um escritório Pra gente ter um espaço pra gente ter um escritório Pra não fazer nada Um espaço pra ter um escritório Pra gente ter uma chave e dê oi pro porteiro E que pegue umas correspondências A gente quase alugou uma sala Não, não quase alugamos Mas a gente viu umas na internet Quase alugar uma sala Pra que que eles alugar uma sala? Fazer um podcast, né? Só pode É? Olha aí Uma sala legal Uma sala boa Uma sala boa Com um prédio legal Com um porteiro Com um porteiro Com um elevador Com um porteiro Tem, o porteiro te facilita a vida Não, e tu tem um amigo Um amigo Tu tem com quem conversar Um amigo todo dia E assim eles iam Olha só o vídeo Tem 13 minutos, pessoal E isso acontecia antes do Pretinho Né? É um PBzinho isso aqui Então Isso acontecia antes do programa de fato, né? Então era uma oportunidade Pra ele estar ali Interagindo, trabalhando juntos, né? E aí Como vocês podem ver Dá muito certo, né? Dava muito certo Funcionava O vídeo tem 145 mil visualizações 3.1 mil likes E se tu estiver gostando dos meus conteúdos Não esquece de te inscrever aqui no meu canal Vai ativar o sininho Pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo Tá bom? O Barreto fica muito feliz Valeu! E dentro desse mesmo PBzinho Então eles chegaram até a desenvolver quadros E um deles é aqui a Radioenergia, ó Então esse é o vídeo A origem da Radioenergia Tem 122 mil visualizações Vamos ver como nasceu a Radioenergia A minha também, cara Então percebam que o Duda Garbo Luciano Potter e o Klubert E num erro ali O Arthur conseguiu criar a Radioenergia Olha aí Logo depois o Pedrão chega, né? Passamos o trio da Aventadores Vai A Rádio Jovem Começa o programa, começa o programa Vai Olha aí, ó O Arthur agora selecionou uma trilha Tá Começou o programa Vai Tá começando aqui na Atlântida Ó Então assim começa Sabe? As coisas que perduram até hoje Então eles usam Até hoje no caixa preto é usado isso, né? Pra vocês verem E daí logo depois surge aqui o Pedrão Ó Vamos ver aqui, ó Aqui entrou o Pedrão Ó O Alex Galdino tocando Vou baixar aqui até pra não dar problema Ó Energia E FM E esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro vídeo, gente Que menciona a Radioenergia DJ Cacetinho Ó E o chefe vindo, ó Ó E aí também a origem da frase Qual é o seu Instagram, Luciano? Então, sabe? Ditas até hoje Qual é o seu Instagram, Luciano? Tá aí, ó O chefe Em 2017 Que em 27 de julho de 2017 Inventou Um bordão Tá? Então a cada dia que passava Tinha um novo pebezinho, né? O que que acontece? Com isso, o pessoal Pô Desenvolvendo novos quadros E olha só Já em 2018 No ano seguinte Eles ainda continuavam fazendo isso Só que agora Eles já tinham um quadro O quadro Ofensas Gratuitas Então vamos dar uma olhada juntos Aqui nesse quadro maravilhoso Cosma, pelo amor de Deus, cara Eu sinto o negócio Quando tu segura esse microfone Pelo amor de Deus Liga o microfone Que não tá falando Vai segurar o teu, então Aí, ó Você A gente quer que você Ofenda ele Faltou ofenda Faltou ofensa Faltou ofensa Você foi muito leve Faltou ofensa Olha o que eles falavam no microfone Faltou ofensa O que que você acha do Passarião? E o Passarião? O Passarião é um baita de um viado Então o que que acontece? Eles faziam os ouvintes ligar E xingar os personagens ali Da própria rádio, né Rádio Energia Cara, sensacional isso aqui Vamos ver mais uma ofensa gratuita 3, 2, 3, 1, 19, 4, 1 É ofensa gratuita Vamos baixar um pouco Olha só Olha como funcionava É, ofensa gratuita na Rádio Energia A Sandra de Via Mão Ligou pro polichinho básico Ó Eu quero que você vá pra casa Cara, eu quero que você arrume o seu cabelo Que tá um horror, viu Cabelo tá um horror Agora a Sandra vai retribuir Vamos ver Pode ser um geralzão Eu quero que vocês todos Quero que o Passarião vá tomar no cu dele Pô, isso é bom demais, gente Olha a facerilice do Pedro e do Arthur Isso é praticamente um caixa preta Olha aí Tem que baixar isso aqui É praticamente um caixa preta Com o do da Garby, né Em vez do Potter Então, que interessante isso, né Então tá, pessoal Por esse vídeo era isso Vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau